Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas videoaulas, né? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Thayson, tá? Professor Thayson Viana. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Da nossa disciplina de Biologia, Histologia e Embriologia, né? Visto que nós finalizamos, na aula passada, né? O nosso conteúdo no que se refere à parte da Biologia, que a gente vai chamar de Citologia, né? Desde o início do nosso semestre, a gente estava vendo esse conteúdo de Citologia, certo? E nós finalizamos, na aula passada, com o estudo da Divisão Celular, né? Vimos os processos de mitose e os processos também de meiose, né? E vamos dar início hoje a uma nova etapa da disciplina, que é o conteúdo de Histologia Humana, ok? Então, o que é a Histologia, né? A Histologia é uma parte das ciências biológicas que elas estudam os tecidos, né? Os tecidos orgânicos. Viemos, né? Do átomo, né? Deixa eu abrir um pouquinho aqui a minha... Viemos, né? Nós somos formados pela menor unidade física, né? Do planeta, que é o átomo, certo? Nós somos um conjunto dele. Esses átomos, eles vão se juntando, né? Vão se juntando e vão formando componentes químicos e bioquímicos, certo? Esses componentes químicos e bioquímicos vão se juntando e vão formando moléculas, né? Essas moléculas, elas vão se juntando, né? E vão formando as células, tá? As células vão se juntando e vão formando os tecidos. Os tecidos vão formando os órgãos. Os órgãos vão formando os sistemas. E os sistemas formam o organismo, né? E esse é o grau de evolução do indivíduo nessa perspectiva de formação, né? A gente tem a menor unidade física, né? Que é o átomo. Mas lembrando que a nossa menor unidade morfofuncional, quem é? Quem é? Alô? Célula. Célula. Isso. Certa, célula. Então, assim, a célula é a nossa menor unidade morfofuncional, tá? E o conjunto delas, né? Vão formar os órgãos. Aliás, perdão. Vão formar os tecidos, tá? Então, pelo slide que a gente está vendo, né? O que são tecidos, né? Tecidos são estruturas formadas por células derivadas dos três folhetos embrionários. Que são a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. A ectoderme vai formar a nossa parte externa, né? Formação do nosso tecido epitelial, etc. A mesoderme vai formar os órgãos, né? Essa parte dos órgãos internos. E a endoderme é a parte mais nobre, né? Da gente. E eles se agrupam, né? Se compõem em uma estrutura que desempenhará uma determinada função, tá? Então, assim, quando eu fiz umas... Eu não sei se vocês perceberam aí. Vocês têm a apostila? Eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiz uma mudança na ordem dos conteúdos. Não sei se vocês já perceberam. Sim ou não? Ou vocês nem... Eu não reparei. Não reparou, né? Pronto. Então, na apostila de vocês, Jaqueline, a continuidade do conteúdo é falando sobre a embriologia. Certo? Mas eu fiz uma mudança. Por quê? Porque eu gosto de fazer umas coisas sequenciais. Entendeu? Então, assim, a gente já viu a célula. Boa noite, professor. Boa noite, querida. Então, a gente já viu a célula. Acabamos de ver célula. E acabamos de ver também os processos de divisão celular. E aí eu vou falar sobre... Embora esteja relacionado, mas eu vou falar de uma coisa mais próxima. que é a histologia. Por que isso? Nós vimos que as células somáticas, certo? As células somáticas, elas se dividem por um tipo, por uma forma. Que forma é essa? Célula somática. Mitose ou meiose? Mitose? Não, eu estou perguntando. Você vai me responder. É mitose ou meiose? Você tem que ser firme. Igual, por exemplo, o médico... Quatro perguntas? O médico... Vamos lá. O médico chega para você sobre o procedimento que você vai fazer lá no hospital e diz assim... E aí, o que é que você vai fazer? Aí você vai dizer... Eu vou fazer isso, isso e isso? Não. Você vai dizer... Eu vou fazer isso, isso e isso. É mitose. Muito bem. Então, vamos lá. Novamente. As células somáticas... Células somáticas... Elas vão se dividir em que tipo de processo? Mitose. 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 Certo? Então, assim... O que acontece? Nós vamos falar hoje sobre o conjunto dessas sucessivas divisões. A gente viu, por exemplo, que uma célula do tecido muscular... Certo? Uma célula do tecido muscular... Ela vai se dividindo através de mitoses sucessivas. Até que ela forma um tecido. Até que ela forma um tecido. E esse tecido que eu estou falando, no caso do nosso exemplo, é o tecido muscular. Certo? Uma célula muscular vai formar um tecido muscular. Se for um músculo liso, uma célula muscular lisa, ela vai formar tecido muscular liso. Se for um músculo estriado, como, por exemplo, a nossa musculatura, de uma forma geral, os nossos músculos voluntários, ela vai formar músculos estriados, tecido muscular estriado. Se for células cardíacas, vai formar tecido cardíaco. Se forem células hepáticas, vai formar lá tecido hepático, o tecido do fígado, o tecido hepático. Enfim, e daí ocorrem, vai ocorrer isso nas sucessivas mitoses que vão ocorrer nesse tipo de célula. E por que que ocorrem essas mitoses nesses tipos de células? Essas células, elas são células permanentes? permanentes? Essas células, elas são células... Essas células, esses tecidos que eu tô falando, tecido muscular liso, tecido muscular cardíaco, tecido muscular estriado, fígado, rim, pulmão, essas células, elas são células permanentes? Sim ou não? Sim. Não. Não. Elas têm um tempo de vida. A gente viu isso aí no início das nossas aulas de citologia. As únicas células permanentes que eu tô falando são as células do tecido nervoso. Elas vão morrendo e vai surgindo outras, em semelhantes. Vão surgindo outras. E como é que surgem outras? Como é que surgem outras? Através da divisão. Muito bem. Através da divisão celular. Certo? E aí, e por que que essas células, elas não podem se dividir por meiose? Porque elas são células somáticas. Certo. Elas têm que exercer a mesma função. Rapaz, ô meu Deus do céu, que mulher boa. Certo? Então, assim, ela tem que exercer essa mesma função. Então, assim, a célula do tecido muscular, ela tem que se dividir em outra célula do tecido muscular, sem variabilidade genética. Por quê? porque se eu variar a genética, eu vou desenvolver outra função. Certo? Ou essa célula vai ter outra função. Ela não vai ter mais aquela função original. Então, eu tenho que, na mitose, eu tenho que, essa célula aqui, cadê minhas células, eu acho que eu já guardei as bichinhas. Então, assim, essa célula aqui, certo? Quando ela for dividir, ela tem que dividir em outra igual. Para quê? Para que ela desempenhe a mesma função da célula que deu origem a ela. Certo? E assim sucessivamente. Tá? Senão, eu ia ter células musculares fazendo função de fígado, por exemplo. Não pode acontecer isso. Então, o fígado é o fígado e o músculo é o músculo. Tá bom? Então, como a gente diz aí no texto, essas células, após sucessivas divisões, após, né, sucessivos grupamentos, elas vão se juntar e compor uma estrutura única que vai desempenhar uma determinada função. Por exemplo, se essas células do tecido hepático, né, se juntarem, né, se juntarem, elas vão formar, elas vão ter uma função de, lá no sistema digestório. Se as células dos músculos se juntarem, dos músculos estriados se juntarem, elas vão exercer a função do sistema locomotor. Se as células do tecido cardíaco se juntarem, elas vão exercer a função do sistema circulatório, né, do sistema cardíaco circulatório. Enfim, e daí, cada célula vai se juntar na sua própria identidade. Ou seja, é como, eu não sei se vocês, se vocês já escutaram um grupo musical chamado O Teatro Mágico. Vocês já ouviram falar do Teatro Mágico? Sim ou não? O Teatro Mágico, ele tem um, o Anatelli, que é um dos, dos, dos top, né, dos líderes dele lá. Enfim, ele fala que os, na verdade, os opostos, eles não se atraem, mas sim os dispostos, eles se atraem. Então, assim, essas células do nosso corpo, elas têm que estar disponíveis às próprias células delas, às próprias, os próprios, como é que eu vou dizer, às próprias células irmãs delas. Certo? Por quê? Para a gente ter, realmente, eficiência no que a gente vai, no que a gente vai desenvolver. Beleza? Ok, gente, até agora aqui. Ok. Essa introdução aí foi bem bacana, né? Deu para fazer o link de uma unidade para a outra, né? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Beleza. Preciso da interação de vocês. Apesar da gente não estar em sala de aula, mas eu preciso ter essa interação, tá bom? Então, vamos lá. No material de vocês, aliás, vamos lá, por partes, né? Dentro da histologia, a gente divide os tipos de tecido, tá? Em tecido epitelial, em tecido conjuntivo, em tecido ósseo, em tecido muscular e em tecido nervoso. Ok? E daí, se vocês perceberam, no tecido ósseo, tem um asteriscozinho, tá? Por que que ele tem esse asterisco? porque o material de vocês, ele não foi contemplado com o tecido ósseo para ser estudado, certo? E aí, por que que eu coloquei um asterisco? Porque, dependendo da nossa dinâmica aqui, de aula, se sobrar um tempinho no nosso planejamento, aí a gente vai falar sobre o tecido ósseo também, tá? Sem prejudicar, logicamente, o conteúdo, e sem prejudicar o conteúdo que nós estamos dando, e sem prejudicar também os conteúdos que vão vir, que é o conteúdo de embriologia. Fechado, sim? Sim. Mas, beleza. Então, vamos lá. Então, qualquer coisa, eu faço uma edição de um vídeo que eu tenho e fala sobre o sistema, e fala sobre os tecidos, e aí eu faço essa edição e daí lanço, envio para vocês em anexo lá no grupo de vocês, beleza? Então, vamos lá. E aí, os tecidos vão ser abordados. e vamos iniciar pelo tecido epiteliado. Certo? De uma forma, de uma forma, bem, como é que eu vou dizer? De uma forma geral, tá? O que é que vocês entendem por tecido epiteliado? Quero que vocês falem para mim. O que é o tecido epiteliado? Do jeito que vocês entendem. Se é epitélio, lembra o quê? Eu acho que é pelo, alguma coisa assim. Vamos lá. Primeiro a Cléia. Vamos lá, Cléia. Pois não, querida. Pode falar. Levanta a mãozinha para falar, gente, por favor. Eu acho que é pele, pelo, relacionado. Lembra, né? Tá relacionado, né? A pele, o pelo. Legal. Quem mais? O que é o professor? Oi? A epiderme, relacionada à epiderme. A epiderme. Vamos lá. Muito bom. Quem mais? Professor, eu andei dando uma estudada nos tecidos e tecido epiteliado é a primeira camada do tecido do nosso corpo, né? Serve para quê? Primeira camada do tecido do nosso corpo. Já que você estudou, vou explorar. Serve para quê, ela? O tecido epitelial serve para... Re... Vez... 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 Revestimento... Vez... Eu pensava que eu ia terminar e ninguém ia falar. Professor, professor, ele é responsável por revertir o corpo... Pode falar. Ele é responsável por revertir o corpo... O que mais? Eita. Quem está falando? Protege e absorvei também, né? Posso falar? Pode. Quem está falando aí? Vanessa. Levou até as mãozinhas, gente, que aí a gente se organiza melhor. Oi, Vanessa. Fala, Vanessa. Pois não. Pode falar. Pode falar. O tecido epitelial, ele serve como revertimento do corpo, como eu falei, né? Ele também serve como a proteção, ele também vai dar secreção e a escritor. Ele tem uma televisão bem alta aí na novela. Então, quem está assistindo novela aí... Desliga o microfone. Minha alma. Eu vou desligar aqui, vou silenciar, Vanessa, e depois eu abro teu microfone novamente, ok? Pronto. Oi, Vanessa, abre teu microfone novamente. Posso falar de novo? Por favor, fale. Pronto. Como eu estava vendo, o tecido epitelial, ele serve como a proteção, ele também pode absorver as coisas, tais como produtos também, às vezes a gente usa, né? Na pele. Ele também é responsável pela secreção e a excreção. Muito bem. E quando você fala em revestimento, a Sâmela queria falar. Deixa só a Sâmela falar, que ela levantou a mãozinha e não falou. Pois não, Sâmela? Não, deixa a menina falar. Pronto, beleza. Então, vamos lá. Vanessa, quando você fala em revestimento, na verdade, quando a gente fala em revestimento do corpo, a gente imagina esse corpo aqui, somente esse corpo externo. O corpo que a gente está vendo. Mas o tecido epitelial, ele reveste todo o corpo. Ele reveste todos os órgãos. Ele reveste todos os tecidos. Oi? Ele reveste tanto a parte interna do corpo, quanto também a parte externa do corpo. Mas o corpo que nós estamos falando não é só o corpo em si, o organismo completo. Mas todos os órgãos também, certo? Eles são revestidos por tecido epitelial. O coração é revestido pelo pericárdio, os pulmões é revestido pela pleura, o fígado é também revestido por um tecido epitelial. Enfim, todos os nossos tecidos são revestidos pelo tecido epitelial. Certo? E ele é constituído por algumas células que a gente vai chamar de células poliédricas. Inclusive, também, Vanessa, o nosso endotélio, a menor parte, lá onde acontecem as trocas gasosas, ele é formado por uma camada de tecido epitelial. Pode não, Vanessa? Pode falar, querida. Não, era isso mesmo que eu ia complementar, entendeu? A membrana, que atua na produção do texto conjuntivo também. Sim, sim, sim. Então, sim, obrigado pela lembrança. Então, sim, essas membranas de sustentação, de absorção, como a Vanessa falou, de excreção e de secreção também do nosso corpo, tudo isso é formado por tecido epitelial. Certo? Então, ela é constituída por células poliédricas com polaridade basal. Certo? E apical definidas. O que eu quero dizer com isso? Porque ela é bem definida na sua base e no seu ápice. Certo? Então, você identifica realmente aonde é a base da célula, né? E aonde é o topo da célula. Certo? E elas são bem unidas. Elas são intimamente unidas. Adivinha quem é que faz esse papel de união de uma célula com outra? A gente viu. Os centríolos, eles fazem a união de uma célula com outra também, juntando, quase que colando uma parede celular na outra. Certo? E ela tem pouquíssima matriz extracelular. Ou seja, como a gente diz que ele está quase colando uma parede celular na outra, ou seja, minimamente existe líquido extracelular entre uma célula e outra no tecido epitelial. Pois não, Vanessa? Falei não. É porque tu está com a mãozinha levantada e eu pensava que tu queria falar. Como é que tira? Três pontinhos aí tem baixar a mão. Pronto, deu certo. Então, assim, ele, né? Esse material, esse material, como a gente disse também que ele tem pouquíssima matriz extracelular, ou seja, tem pouquíssimo material líquido, né? Líquido extracelular entre uma e outra, certo? Também é avascular. O que eu quero dizer com avascular? É porque ele não é vascularizado. Não tem, no tecido epitelial, não tem vasos sanguíneos fazendo a irrigação deles de uma forma geral. existe uma terminação, né? Um capilar, que aí ele vai distribuir esses nutrientes para uma célula e, por difusão, olha só as nossas aulas anteriores, por difusão simples ou difusão facilitada ou transporte ativo, né? Vai acontecer a nutrição dessas células, tá bom? Através dessas trocas entre membranas. Oi, Cléa, tu queria falar, Flor? Levanta a mãozinha. Professor, o tecido epitelial tem alguma coisa a ver com a produção de sudorese no corpo? Sim, tem sim. Só que aí a sudorese é formada por uma glândula sudorípara e aí no tecido epitelial, né? Abrem-se os poros e essa glândula ela secreta esse suor. Ele nivela a temperatura dos tecidos tanto interno como da pele? Externamente o suor, sim. Internamente, não. É outro mecanismo. Sim. Tá bom? Ok. É um mecanismo do sistema nervoso parasimpático. Simpático e parasimpático, né? Os dois trabalhando juntos. E aí, o que que acontece? Ele tem origem nos três folhetos embrionários. A ectoderme, mesoderme e a endoderme. Por que isso? Porque ele também reveste os três folhetos embrionários. ele reveste músculos, ele reveste pele, ele reveste órgãos internos, ele reveste o sistema nervoso central, enfim, o tecido epitelial, ele tá em todo canto de todos os órgãos que você possa imaginar. Ok? Professor, você poderia dar um exemplo melhor? Por exemplo, nós temos... Comparando alguma coisa, alguma... Vamos lá. Você sabe que nós temos uma... No nosso sistema nervoso central, por exemplo, no cérebro, nós temos as meninges. Não é isso? Aquela pelezinha que vai protegendo também o cérebro. Não é? Sim ou não? Sim. Sim. Pronto, vamos lá. Deixa eu dar um exemplo melhor. Alguém aí já preparou frango? Galinha, frango. Preparou galinha para o almoço? Pronto. Vamos lá. Tem uma pelezinha. Isso. Então, vamos lá. Tem água dentro. Nós temos a pele da galinha. Nós temos a pele da galinha. Certo? E debaixo da pele da galinha tem um... Uma pé que a gente chama, né? Aquela pé. Que é aquilo ali, a fáscia. Então, o que que você... Aí você vai e faz aquela limpeza toda. Se você der um corte, por exemplo, na coxa da galinha, você vai abrir e você vai perceber que o osso da galinha tem uma pele também, periósteo. Então, aquela pele também é tecido epitelial. Certo? A pele da galinha, o couro, vamos fazer assim, o couro da galinha é um tecido epitelial de revestimento. Aquela face também é um tecido epitelial também de... Que também vai servir de absorção. E que vai também... Entre um músculo e outro da galinha que a gente corta e não percebe. Mas também tem tecido epitelial. Certo? E aí você vai dissecando a galinha. Você vai pegando aqui, por exemplo, o fígado. Quando você pega o fígado, você puxa a pelezinha. Aquilo é tecido epitelial. Coração também tem tecido epitelial. Ou seja, ele circunda todos os órgãos internos dos seres vivos de uma forma geral. Ficou claro aí? Sim, professor. Deu certo, Samuel aí? A contextualização entendeu direitinho como é que a gente visualiza o tecido epitelial? Ficou mais transparente para mim. Pronto, beleza. Vocês têm que fazer isso mesmo. Vocês têm que perguntar. Pode ficar dúvida, não. Bom? Então, ele tem essas três funções, né? O tecido epitelial. Ele tem função de revestimento. Como a gente já havia falado agora, ele reveste, né? Para poder proteger os órgãos, né? E os órgãos e os sistemas de uma forma geral, certo? Ele tem essa função de absorção, principalmente esse epitelial externo, tá? Deram já um exemplo agora há pouco aqui. Quando você vai passar um hidratante, né? O corpo, ele absorve aquele hidratante, né? E como é uma... O hidratante é uma substância líquida, acontece nas células do tecido epitelial a absorção de líquido, que a gente vai chamar de pinocitose, tá? Então, vai sendo absorvido por aquilo ali. A pele vai absorvendo por aquilo. Ok? E também tem a função de secreção. Ele secreta o suor, ele secreta... Lá no pâncreas, por exemplo, o tecido epitelial, ele também ajuda no processo de secreção de insulina e glucagon. Enfim, acontece dessa forma aí também. Ok? Ok? Ok, professor. Sim, ok. Vamos lá. E o tecido epitelial, ele tem algumas características, tá? Como ele é... Uma das funções dele é revestimento, eu tenho que... Quando eu vou fazer o revestimento, eu tenho que estar bem junto uma à outra, tá? A célula, ela tem que estar bem colada uma na outra. Por exemplo, o telhado da sua casa, certo? O telhado da sua casa, ele está, nesse momento, ele está aberto com falhas ou não? Tá bem fechadinho? Tá fechado. Fechado. Por quê? Por quê? Por quê que ele tem que estar bem fechadinho? Tem uma telha bem coladinha na outra. Uma telha... Porque se não tiver, vai vazar água no fogo. Quando chove, vai dar tudo. Exatamente. Certo? Pra evitar que... E aí, as células do tecido epitelial, elas têm que estar bem justapostas, porque se não, o que pode ocorrer no tecido? Infiltração de material extracelular. E esse material, ele pode deixar falhas, né? Ele pode deixar falhas no tecido. Imagina aí, por exemplo, o tecido cardíaco, por exemplo. Né? Tecido cardíaco com falha, o coração todo aberto. Então, assim, uma falha dessa, por exemplo, se não tivesse justaposta, ia ter líquido extracelular entrando e se misturando no coração. Tá entendendo? Então, assim, ela precisa estar realmente colada pra poder proteger aquele órgão interno. Ok? Pouca substância intersticial. Por quê? Porque se eu tiver muita substância intersticial, eu vou acabar criando edema. Vai danificar o sistema, né, professor? Exatamente. Vai entrar água no sistema e é ruim. É igual como se fosse, sabe o quê? Ô, Aila, um relógio. Né? Compre um relógio, aí vai trocar a bateria e deixa só um parafusinho um pouquinho frouxo pra tu ver o que é que acontece. Na hora que você entrar na água, já era, acabou o relógio. Então, tem que estar bem lacrado, bem fechado, tá? E a vascular, por quê? Porque ele precisa estar apenas pra proteção. E como ele é muito fino, né, esse processo dessa vascularização não precisa, ele vai absorvendo, inclusive, nutrientes do ambiente extracelular. Ok? Não pode ter nenhum tipo de rupturas, né, professor? Não, não pode, porque senão já era. Imagina aí, por exemplo, o nosso corpo, aqui a nossa pele exposta, né, nossa musculatura, nossos órgãos expostos aqui. Pois não. É em relação ao cérebro, né, imagina se não tivesse as membranas no cérebro e ia escorrer massa encefálica, né, pelos buracos. Com certeza, com certeza. Além disso, né? E até mesmo, e o líquido também, o líquido século haquidiano, não ia ter uma compensação boa e não ia ter uma pressão tranquila para a gente poder aqui estar raciocinando com vocês. Verdade, em relação a isso também, professor, eu estava aqui pensando, né, Deus é muito perfeito, né, criou... Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Sem nenhum tipo de falha. Olha, Vanessa, eu vou dizer um negócio para ti. Eu, como cristão e como quase teólogo, né, que eu vou me formar agora no meio do ano em teologia, enfim, eu, cara, cada vez que eu peço para dar aula de biologia, né, dessas ciências biológicas, exatamente por isso, para louvar e agradecer a Deus a máquina perfeita que ele fez. Muito top. Perfeição divina, né, que chama... Na verdade, o pessoal diz assim, que o ser humano não é perfeito. Está errado, o ser humano é perfeito sim, porque nós somos imagens de semelhança dele. Mas a gente só acaba perfeição na hora quando a gente começa a falar um bocado de bobagem, mas tudo bem. as nossas obras... Está tudo ótimo. Vamos lá. Exato. Pronto, você falou certo. E aí, vamos lá. Existem alguns tipos de epitério, como a gente já falou anteriormente com vocês, né? Vamos falar um pouquinho do revestimento, né? Do tipo tecido epitelial de revestimento. Anota aí. Um dos tipos de tecido epitelial que nós temos, tá? tecido epitelial de revestimento. O que que ele faz? Ele tem... Ele faz o revestimento externo e interno do corpo, dos órgãos, de vasos sanguíneos, etc. Tá? Ele também é um receptor de estímulos. Por exemplo, na casa de vocês aí, tá quente ou tá frio? Tá quente. Ah, ele lá vai estar. É, aqui eu sou... Pronto, eu sou meio calorento, né? Eu tenho um ventilador aqui atrás de mim, tudo, mas o ideal, lógico que é porque eu tô dando aula aqui com vocês, né? E aí eu tenho que me estar vestido de uma forma mais tranquila, né? E até porque também eu tô ligando a minha câmera aqui pra mostrar a minha imagem pra vocês. Então, eu tenho que estar vestido, apesar de eu estar em casa, mas eu estou dando aula como se eu estivesse aqui a minha sala de aula, né? E apesar de vocês não estarem na minha frente, mas vocês têm a minha visão, certo? E quando vocês ligam a câmera de vocês, eu também tenho a de vocês, enfim. Apesar de nós não estarmos em sala de aula fisicamente falando, mas aqui a nossa sala de aula. E eu tenho que me vestir adequadamente, mas no dia a dia, como aqui em casa, pelo menos aqui em casa, é quente, quando eu não tô no meu quarto com o ar-condicionado ligado, eu tô aqui no ventilador aqui na sala, né? Com o ventilador ligado, porque eu também sou muito calorento, né? Eu termino essa minha aula, essas minhas duas aulas, que eu dei uma aula anterior, né? De seis e meia, e vou terminar essa aula aqui de vocês. Eu termino essa minha aula e a primeira coisa que eu faço aqui é tirar essa camisa aqui e colocar pra lavar, porque, apesar de eu ter tirado agora há pouco, mas eu fico muito suado, porque, além de eu estar falando aqui direto, eu também gesticulo muito. Então, isso vai me dando um certo, gerando em mim um certo calor. E aí, o que que acontece? esse calor que eu sinto, ele estimula minhas glândulas sudoríparas a excretar ou a secretar suor. Esse suor, ele, quando ele chega aqui no meu corpo, ele tem uma função específica, que é de baixar a temperatura externa do corpo, certo? Então, essa, essa, as minhas, né, as minhas tecido epitelial, né, aqui, ele capta esse calor, ele capta essa sensação, né, e daí estimula a produção de outros, de outras glândulas, enfim, de organismo próprio pra nossa defesa. Assim também como o inverso, tá? Assim também como o inverso. Quando a gente sente frio, a primeira coisa que o tecido epitelial faz é mandar um estímulo pro cérebro pra que ele fique com, pra que a gente faça um, o folículo piloso, ele fique arrepiado, né? Pra que isso? Pra diminuir a área de absorção de frio. Porque o pelo da gente, ele absorve também esse, vai sendo estimulado, né, absorver esse, esse frio, certo? Professor? Oi. E nas emoções também ele age, porque tem momentos que você passa por determinadas situações que às vezes se arrupia. É, mas aí não é relacionado, né? Não, não é relacionado, está mais relacionado com o sistema nervoso simpático e parasimpático com relação com relação às emoções. O hipocampo também está relacionado com isso, tá bom? E isso aí vocês vão aprender na anatomia dos sistemas, certo? E eu queria dar essa disciplina pra vocês, anatomia dos sistemas. Deus abençoe, Marcelo. Ô, coisa boa. Já, já tá efeito o negócio. Então, assim, ele protege também corpo contra agentes estranhos que podem causar doenças. Vírus, bactérias, fungos, etc. Por isso que a nossa pele é toda fechadinha, tá? Por isso que quando vocês forem à praia, principalmente aí as meninas, né? Forem à praia, coloca aí uma toalha na mesa, né? Na, 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 nas cadeiras pra sentar, né? Até porque também os pequenos que normalmente as mulheres usam são bem pequenos e aí, deixam o corpo muito mais ainda à mostra, né? E vulnerável também a essas vírus, a bactérias, principalmente a fungos, né? Principalmente o fungo, porque o fungo, ele age principalmente dentro de um ambiente mais úmido e daí como o processo de absorção, só um minuto, como o processo de absorção também da pele, a pele, ela vai absorver aquilo ali por uma característica dela, vai também absorver alguns, pode ser que seja algum componente bacteriano, algum vírus, ou seja, algum também produto que o fungo, ele, que ele coloque pra você, entendeu? Oi, Sâmela. Quando tem alguma irritação na pele, é algum problema no tecido epitelial? Sim, é alguma irritação no tecido epitelial, né? Alguns, o nosso sistema de defesa, né? Os antígenos, eles vão, eles vão indicar que alguma coisa tá errada, tá? Eles vão indicar que alguma coisa tá errada. E daí, o corpo reage daquela forma, ativando um processo inflamatório, tá? Esse processo inflamatório faz com que as células de defesa do corpo, elas migrem pra lá pra tratar daquilo ali, pra acabar com aquele patógeno que tá causando aquela lesão, entendeu? Acontece também dentro, né, no tipo de tecido epitelial de investimento, a absorção e troca de substâncias, tá? E dentro dessa absorção e dessa troca de substâncias, ocorre também a nutrição das células do tecido epitelial, tá? Pois não, Natan? Boa noite. Essa inflamação que dá devido a contra a mãe, ela é benéfica ou ela é ruim pra nós? Toda inflamação, Natan, ela é benéfica. Entenda por quê, tá? Porque a inflamação, ela vai provocar, primeiro, a dor, né, local, tá? Ela vai formar o calor, também, você pode palpar qualquer processo inflamatório que você tenha, que ele é um pouco mais quente do que o restante do nosso corpo, porque é isso, a dor, ela vai informar que ali tá tendo algum problema. O calor, ele vai informar que ali tem algum invasor e eu vou aumentar a temperatura naquele local pra que esse aumento de temperatura inative as funções daquele patógeno, certo? O rubor, né, o vermelhidão, ele vai acontecer porque dentro do, daquele processo ali de, de defesa, né, células do tecido sanguíneo, né, que são os glóbulos brancos, que estão ali circulando o tecido sanguíneo, vão ter que migrar mais pra lá e elas só vão migrar pra lá se houver circulação periférica, tá entendendo? Vai acontecer um inchaço porque aquele edema, vai acontecer esse edema local, né, o edema vai acontecer local, pra que glóbulos brancos, linfócitos, todos aqueles, esses elementos do nosso sistema de defesa, eles agem naquele ambiente, entendeu? E daí, até acontecer o processo final, que é a, que é a, a eliminação do patógeno e aí o teu corpo volta, mesmo a ter a mesma textura, a mesma tez, enfim, o mesmo, o mesmo processo anterior a essa irritação. Entendeu, Natan? Sim, sim. Isso aí vocês vão ver muito bem, certo? Com uma disciplina que vocês devem ter, que é a disciplina de imunologia, certo? Acredito que dentro da grade curricular dessa disciplina de vocês, imunologia, devo ter falando, devo estar falando também sobre inflamação e processos inflamatórios. Pois não, Clé? Boa noite. professor, no caso de tumor, os furúculos, sim, os furúculos reincidentes, é um desequilíbrio desse tecido epitelial? Na verdade, o que que acontece? Vocês vão ver outra disciplina também, que chama patologia, acredito que vocês devem ter na grade de vocês. Ainda dentro desse processo ainda de migração, né? Nós vimos que as nossas células do sistema de defesa, elas fazem uma macrofagia, são células que fazem uma fagocitose. A gente não viu, não foi a fagocitose? Sim ou não? Sim, professor. E o que é a fagocitose? Ah, eu não lembro não. Fagocitose é? Ingestão de partículas. De partículas sólidas. Tá? E aí, o que que acontece? Um, uma bactéria é uma partícula sólida, sim ou não? Sim ou não? Uma bactéria é uma partícula sólida, sim ou não? Sim. Alguém tá assistindo aí o... Vou nem dar minha opinião. Vou nem dar minha opinião. Mas, desliga que aqui com certeza tá melhor. Vamos lá. então assim, é um englobamento de partículas sólidas. Então, quando essa célula faz de conta que tá aqui uma... Deixa eu pegar aqui qualquer coisa aqui, deixa eu ver aqui. Pronto. Faz de conta que esse pedacinho de papel aqui, tá? Ele é uma bactéria. Tá? E tá aqui a minha célula de defesa. Certo? Aí, o que que a minha célula faz? Ela vai abrir aqui a bocona dela aqui, ó. que vai fazer a fagocitose desse patógeno por causa dessa bactéria. E dentro dessa minha coisa aqui, eu tenho lisossomos, eu tenho várias organelas citoplasmáticas aqui que vão fazer a digestão desse... dessa bactéria. Tá? E daí, tem coisa ruim aqui. Tem muita coisa ruim. O que que ela faz? Ela faz uma espécie de um suicídio celular. Ela migra para a periferia do tecido, tecido epitelial. Ela migra para a periferia do tecido epitelial e lá ela comete esse suicídio celular. Vamos chamar assim, essa apoptose. E esse resto de célula misturado com o resto de bactéria é o que a gente entende por pus. Certo? por prurido de pus. E aí, quando esse pus ele está numa região periférica, aí a gente tem aquela sensação de tumor. Certo? Então, o tumor é um processo inflamatório também, né? Que está ali no tecido epitelial. E daí, você tem que tirar aquele pus, né? que é aquele resto de patógeno que está ali numa espécie de suicídio celular. E aí, você faz a limpeza e tal, né? E tira tudo e limpa, né? Logicamente. Se precisar tomar algum processo, algum anti-inflamatório ou algum, se for algum coisa que estiver inflamando, né? Ou se for algum antibiótico, né? Para algum, como o caso da bactéria. E aí, o indivíduo toma e aquilo ali faz, tem um processo de cicatrização normal e natural. Deu certo? Obrigada, professor. Por nada. Mas isso aí, tudinho, vocês vão entender isso aí melhor mesmo com o professor de patologia de vocês, se Deus quiser. E vai ser o senhor, né? Não, patologia não. Patologia não. Porque essa disciplina de patologia, o ideal seria se um enfermeiro desse essa disciplina para vocês. Por quê? Porque eu sei a patologia básica, tá? Eu sei a patologia básica, mas a patologia que vocês precisam saber é uma patologia aplicada à área de vocês. É muito complicado. Então, assim, vai ter, vão ter coisas específicas da área... Eu tô falando aqui de um apanhado geral, tá? Eu tô falando aqui de uma generalidade, mas vocês não precisam, nem é para ser assim. Vocês precisam de um... de uma coisa mais específica, voltada para a área de vocês. Você tá entendendo? Então, assim, eu creio que deva ser um enfermeiro para... que é a pessoa mais indicada para dar essa aula para vocês. Tá bom? Continuando, né? Falando um pouquinho aqui sobre os tipos de tecido. Ainda falando sobre o tecido epitelial de revestimento, tá? Ela forma a camada mais externa da pele, que é denominada epiderme, algumas pessoas já falaram aí, né? Mas a gente tem a epiderme, tem a mesoderme e tem a... Vale? Deu branco agora. Me ajudem aí. a epiderme, a mesoderme e a ectoderme, tá? Então, a epiderme, ela protege o organismo contra a invasão de agentes estranhos e perde a perda de água, né? Devido à presença dessa queratina, que é uma proteína que está presente também, que ajuda, a queratina, ela ajuda a fechar, né? E a deixar essa... essa pele mais rígida, tá? Por isso que quando a gente vai ficando mais velho, a gente tem que passar aqui uns hidratantes à base de queratina, né? Porque a pele vai perdendo, vai ficando mais flácida, certo? E elastina também para poder a pele não ficar ressecada, né? Não é assim, meninas? Não é assim que funciona? não é? Sim. Nem me fale, professor, que a idade vai chegando. O problema dela é para todos, tá? Nós temos também epitélio de secreção, tá? O epitélio de secreção, ela forma as glândulas e estruturas que produzem e eliminam secreções. Por exemplo, vou falar agora há pouco aí da glândula sudorípara. Eu já falei agora há pouco sobre o fígado. já falei agora há pouco sobre o pâncreas, sobre vesícula biliar, né? Então, eles formam essa estrutura, né? De secreção, que elas eliminam e secretam também, fazem essa secreção. Certo? A pele, como a gente já havia falado, né? A pele, ela possui a glândula sudorípara, né? Que elimina suor e também a glândula sebácea que elimina gordura, né? e lubrifica a pele e pelos também, tá? Para a gente não ter a pele tão ressecada. Existem outras glândulas também, né? Como as glândulas mamárias, glândulas lacrimais, salivares, hipófise, tireóide, supra-renax. E todas essas glândulas, certo? Com determinadas funções, né? A glândula mamária produzindo leite, a glândula lacrimal, lágrima, a glândula salivar, saliva, né? A hipófise, tireóide e supra-renax, produzindo enzimas e hormônios de uma forma geral. Fechou? Ok, gente? Ok, professora. Pronto. Eu vou parar por aqui, devido ao nosso apanhado da hora, tá? Mas foi muito boa essa parte introdutória, certo? Verdade. Nós ganhamos muito e, inclusive, dentro dessa parte introdutória, nós fizemos até mesmo uma revisão, né? Nós fizemos uma revisão aí da da nossa, das nossas primeiras aulas. Por falar em revisão, eu queria combinar com vocês uma coisa. Não sei se pode ser. Sim, diga. Vamos lá. Eu quero, professora. Vou me despedir aqui da nossa gravação. vou me despedir aqui da nossa gravação, tá? E daí, para a gente falar aqui sem estar gravando, ok? Ok? ras lá. Tchau, tocou. Tchau. 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 Obrigado.